Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem por aí? Como é que está a sua semana aí? Hoje eu estou muito feliz, está fazendo sol, faz uns 10 dias que o sol não aparecia e tem mais dois dias de sol aí para mim. Nós já estávamos virando peixe quase aqui, né? Mas olha só, quero te mostrar essa casa linda, magnífica, 451 metros de área construída, totalmente terra, 5 suítes, mobiliada, decorada, vista para o lago, mais de 1.100 metros de terreno. Hoje eu estou no condomínio Green Village Golf Club aqui em Shangri-La. Se você dá uma reparada, todas as casas têm a cor branca, as telhas vermelhas, as que não são telhas são prate-banda e olha só, gente, por que isso? Porque esse condomínio é um condomínio exclusivo para quem ama, para quem gosta, então, de curtir o golfe. E eu quero agora te mostrar uma casa que você vai ficar de queixo caído. Que casa mais linda, que casa mais sensacional. Gente, uma das casas mais lindas, na minha opinião, é a casa-terra mais top que eu já filmei aqui em Shangri-La. Aqui a gente tem abrigo para dois carros, o terreno, tá, gente, ele tem 1.100 metros. Ele começa aqui com mais ou menos uns 15 metros de testada e lá atrás ele vai terminar com mais de 20 metros lá, por 33, se eu não me engano, 33, 34 metros. Tá aqui embaixo na descrição, tudo certinho. Aqui, então, a gente já começa, gente, a olhar os detalhes. Tijolo envelhecido, aqui detalhe no concreto, gente, ó. E aqui nós temos uma, uma não, né, temos três espera para carregamento de carro elétrico. Né, gente? Pé direito bem alto na garagem aqui. Aqui umas arandelas lindas para dar um charme na casa. E olha essa porta aqui, gente, olha que linda. Olha essa entrada aqui, que maravilhosa, meu cara. A porta toda de vidro, tá, gente, ó, vidro. Aqui o coimão dela de ácido inoxidável, né? Aqui a gente tem uma porta, gente, com vidro duplo. Essa aqui é vidro, não, vidro simples. Olha só, PVC grande, mas olha essa entrada aqui, gente, olha só que linda. Gente, o cheirinho que tá, isso aqui, você não tem noção, tá maravilhoso. Muito linda mesmo. A casa se distribui, então, em duas suítes para cá e mais três suítes para cá. E a parte social ali na frente e a piscina e o pátio lá no fundo. Eu vou te mostrar a vista para o lado, é sensacional. Deixa eu começar te mostrando, então, essas duas suítes maravilhosas que a gente tem aqui. Olha só, então, deixa eu dizer aquela frase maravilhosa, seja bem-vindo à sua suíte aqui em Shangri-La, meu cara. Olha que linda, cama, então, casal, cabeceira, gente, ó, MDF com LED. Olha que legal aquilo lá, gente, lindo, né? Olha só, espelho redondinho aqui, gente, olha só. Maravilhoso, gente. Você vai ver coisa nessa casa que você não viu em nenhum lugar. Pode ficar aqui até o final que você vai se surpreender. Aqui o banheiro dessa primeira suíte, as cubas duplas, cuba do casal, chuveiro a gás, tá, gente, aqui. Olha só que legal, gente, ó, espelho com arredondado aqui, maravilhoso, com LED por trás. Lindo demais. Todos já vêm com ar-condicionado split e a casa vai ser vendida, mobiliada e decorada. Seja bem-vindo à sua segunda suíte aqui em Shangri-La, meu cara, olha só que maravilhosa. Sensacional. Esse guarda-roupa tem um detalhe que ele tem essas paletas aqui, gente, ó. Não esqueci o nome disso aqui, eu acho que é paleta indiana que fala, se não me engano. Como é que é o nome disso aqui? Você sabe? Fala pra mim. Deixa as roupas lá dentro respirar. Olha que maravilhoso esse quarto, gente. Olha o detalhe, gente. Olha os LEDs aqui atrás. Não, olha essa cabeceira aqui. Olha que daoro isso aqui. Linda demais. Cama de casal também. Toda ela rebaixada em gesso. O piso porcelanato é um porcelanato acetinado, tá, gente? Ó, aqui o banheiro dessa suíte linda. E parecido até com o outro. Um piso de junta seca acetinado. Esse aqui ele é um por um. Eu acho que é um em vinte por um em vinte também. Vai estar na descrição do vídeo aqui os detalhes mais técnicos da casa. Aqui é ar-condicionado e split também. Olha que legal esse detalhe aqui, gente, ó. Dá uma quebrada aqui no ambiente, né? E aqui a gente vai acessar mais três lindas suítes. Olha só. Uma, duas e a master. Tá preparado pra conhecer a master? Então vem cá. Vamos ver essas aqui primeiro. Olha só. Aqui a gente tem mais uma cama de casal lindérima, maravilhosa, meu cara. Cabeceira aqui de madeira redondinha também, gente. Olha o detalhe disso aqui. Aqui com LED. Eu não sei como é que se chama esse estilo de arquitetura, mas arredondados, móveis, tem um nome certo. Se você souber, diz pra mim. Coloca aqui embaixo que você vai me ajudar também, tá bom? Ó, o televisor tá ali. Aqui guarda-roupa quatro portas também. Gigante, gente, ó. Maravilhosa. Aqui a gente já acessa o banheiro dessa suíte. Também parecido. Olha que espelhão lindo, gente. Grandão, meio arredondado. Aqui a gente tem um nicho também ali de granito. Essa aqui já me perdi. Essa aqui é a terceira suíte. Terceira suíte. Gente, e como aqui no Greenville os terrenos são grandes, ela tá bem longe do vizinho lá. Eu vou te mostrar depois lá fora. Vem cá. Vamos acessar a quarta suíte da sua casa. Olha só. Mais uma cama de casal. Mais cabeceira arredondada, lindo, maravilhosa. E mais esse estilo de guarda-roupa aqui, gente, ó. Olha que diferente. Vamos abrir? Tô curioso. Olha aqui o puxador, gente, ó. De couro. Vamos ver? Ah, descobriu o segredo do xerimbom, ó. Viu? Guarda-roupa, então, gente. Olha que tudo isso aqui é madeira, gente. Olha o trabalho. Isso aqui é um trabalho artesanal, com certeza. É um artista mesmo, né? O cara que projetou essa casa aqui. Olha só que linda. Ali pra botar os cabides. Aqui nós temos a chave hotel. Todos têm, né? Mas eu mostrei essa aqui pra você. E aqui atrás de mim, gente, ó, tem um espelho. Olha só esse espelhão aqui, legal. Top, né? Ó, aqui. A gente acessa, então, o banheiro dessa suíte aqui. Isso aqui é a quarta suíte. Linda, maravilhosa. Também. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Tá pronto pra conhecer? Depois nós vamos na melhor parte da casa, tá? Essa aqui é a suíte. É linda, maravilhosa. Mas não é só pra você ficar dormindo. Então você tem que ver o vídeo até o final. Me dizer de onde você está vendo esse vídeo. E comentar pra mim se você gosta de jogar golfe. Ou conhece alguém que gosta. Compartilha. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Vem coisas surpreendentes por aí. Bom? Agora a gente vai te mostrar aqui, gente. Aqui o banheiro da suíte master. A principal. São duas cubas. Cuba do casal. Aliás, são duas suítes com duas cubas, tá? Dois espelhos aqui separados. Olha só que legal, gente. Um aqui e outro. Dá pra você entrar aqui no filme. Mostrar os espelhos e não se enxergar. Olha só meus braços. Aqui então, gente. Porcelanato polido. Acetinado quer dizer aqui. Toda volta aqui. Grandes formas. Choveiro a gás. A parte do sanitário. Lindo esse banheiro da suíte master. Aqui tem um detalhe, gente. Maravilhoso. Olha só esses estilos de quadro aqui, gente. Olha só. Gente, o cheirinho que tá essa casa aqui. Tá demais. Olha só esse dormitório, gente. Olha que legal isso aqui. Pra que serve isso aqui, gente? Você sabe dizer? É um vidro aqui pra quebrar meio ambiente. Pra fazer um close, vamos dizer assim, né? Maravilhoso aqui pro casal. Aqui a gente tem um guarda-roupa de cinco portas. Olha só. Bastante espaço. Essa gaveta ali embaixo. Pra você guardar suas meias. Ó, mais espaço aqui. Olha que grande, gente. Olha lá no fundo. Bem pensado isso aqui. Ó. Mais espaços aqui. E aqui então, a cama do casal. Uma cabeceira em MDF. Eu estou doido aqui porque não tá ligado o LED. Deve ter algum LED ali. Vamos apertar o botão, gente. Vem comigo. Vamos ver? Acho que não tem. Essa aqui não tem LED mesmo. Não, gente. Essa aqui não tem LED na cabeceira. Olha o detalhe que também tem as telas. Olha quantos travesseiros tem aqui, gente. Seis. Oito. Olha, eu brinco a minha esposa. Como tem uns dez cabeceiras em casa. Mas eu acho que ela tá pegando a ideia dos ricos, né? Gavetas aqui embaixo. Agora, vem cá. Você que conheceu essa suíte linda, maravilhosa. Eu quero te mostrar. É social. Você sabia que nós temos aqui um home office, gente? Exatamente isso. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha que legal. Esse aqui é um quadro dividido em três telas aqui do condomínio. E esse aqui é o pôr do sol no condomínio. Esse é o lago que o condomínio tem. Lá atrás das montanhas, o sol. Um dia que ficou nublado, o sol veio. Maravilhoso, gente. Muito lindo o condomínio aqui. Bom, a minha esquerda, a gente já acessa o lavabo da casa. Olha que lindo esse lavabo aqui, gente. Olha os detalhes com as estrelinhas, vamos dizer assim. Não sei o nome exato disso aqui. O sanitário tá aqui. Aqui nós temos uma pedra única esculpida com a cuba aqui diretamente nela. Aqui um espelhão, gente, ó. Meio oval quebrando formas, né? Olha que legal isso aqui, gente. E aqui mais um gostei redondinho pra dizer, pô, casa é redonda. O cara tem essa arquitetura diferenciada. Aqui a gente tem um home office, uma sala, um escritóriozinho de frente pro jardim de inverno, que é maravilhoso também. Tem armários aqui, tem mais espaço aqui, gente, ó, de fora a fora. Rebaixamento em gesso. Que legal, gente, ó. Metalon ali que mistura, então, industrial com residencial. Legal, gente, ó. Agora vem cá que eu vou te mostrar uma parte da casa sensacional. Tudo isso aqui é lindo, maravilhoso. Mas antes de te mostrar, lindo, aqui a gente tem uma adega climatizada. Vamos entrar? Seja bem-vindo ao meu aquário com os peixes. Ó, os peixes são vinhos da Serra Gaúcha, da Argentina, do Chile, do Uruguai. Gente, cabe 400 garrafas nessa adega climatizada. Ali nós temos uma Vinax, uma cervejeira, uma... Pra você colocar suas champanhas geladas, linda, maravilhosa. Mas o que é mais legal aqui, gente, é isso aqui. Olha o teto. Olha que da hora, gente. Olha o estilo garrafa, o gesso, ó. Com LED maravilhoso. Deixa eu te mostrar aqui, gente. Aqui nós temos umas Fresh Ney, né? Um Fresh Ney. Gente, nós temos uma... Acho que é uma... Vamos ver qual que é essa daqui. Uma Couveia Especial e uma Premium, gente. Isso aqui não pode faltar na imobiliária, né? Isso aqui, depois das vendas, vem uma daquelas lindas, gente. Nós vamos comemorar a compra da sua casa, tá bom? Aqui, então, mais detalhes, mais prateleiras, vidros e mais adenax ali. Tá geladinho, funcionando. Agora, deixa eu te mostrar. Vou botar um cadeado aqui. Para o seu cunhado não tomar os seus vinhos, né? Deixa eu te comentar. Olha essa cozinha. Vou dar uma volta aqui, gente. Olha essa mesa de pedra. Toda ela aqui. E aqui também, gente. Não me engano isso aqui. Isso aqui? Não. MDF em cima de uma pedra maravilhosa aqui. Olha que legal esse lustre, gente. Olha isso aqui. Mais outra mesa aqui. Um nível um pouco mais baixo também. Com formatos irregulares. Essas cadeiras diferenciadas também. Gente, tudo que você está vendo vai ficar na casa, tá? Olha só. Aqui é o espaço gourmet. Nós temos uma cozinha de apoio ali. Eu já vou te mostrar. Churrasqueira maravilhosa com a lenha pronta aí, ó. Carne é por conta do corretor. Basta você comprar. Corretor paga champanhe, paga carne, paga tudo, tá, gente? Olha só. Olha que vista de living maravilhoso aqui, gente. Só aqui nessa área aqui, com adega, com home office, mais isso aqui. Nós temos mais de 100 metros quadrados aqui de living tranquilamente. Nós temos dois cassetes central, uma aqui e outra ali. Você pode fechar tudo aqui. E um detalhe importante, que o fundo dela, com vista para o lago, está virado para o leste. Você vai ver o sol nascer. E na frente você vai ver o pôr do sol, como eu mostrei no quadro ali. Então essa aqui é a parte da cozinha. Vamos explorar mais aqui. Aqui a gente tem... Olha que legal, gente, ó. Uma geladeira nova, só que velha, só que nova. Um freezer, na verdade. Aqui mais gavetões aqui. Olha esse puxador, gente, que lindo. Gavetão. Ó, o café está pronto. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café antes do contrato. O que você acha? Ó, ele tem uma condição especial para pagamento. Você pode pagar em três vezes. De manhã, de tarde e de noite. Estou brincando, tá, gente? Não, a casa, o proprietário estuda a proposta, ele é flexível. Não deixe de contatar e vem ver essa casa aqui, que você vai se apaixonar com certeza por essa casa incrível. Aqui, à minha esquerda, nós temos uma geladeira maravilhosa, gente. Olha só. Uma, que nem que marca, é uma Electrolux. Ocasiões especiais, compra, festa, auto-sense, freezer, uma inverter. Aqui, a gente já acessa, então, a parte da pia. Olha só, granito aqui. Aqui também. Eu acho que esse aqui é o Perla, se eu não me engano. Se alguém sabe o nome desse aqui, pode me dizer. LED aqui em cima, gente, olhando um charme. Torneira monocomano de água quente e fria. Tem até a madeirinha pronta aqui, gente, para separar as suas hortaliças. E aqui, bastante gavetas também, gente, ó. Bastante armários. Aqui em cima tem mais esse nível e mais outro nível. E lá em cima, dois vasinhos de decoração. Tijolo envelhecido, que lindo, gente. Olha só. Não dá nem vontade de sair dessa casa maravilhosa. Não vou ter que te mostrar mais, vem cá. Aqui a gente tem a cozinha de apoio. Nós temos aqui a lava-louça. Mais uma pia com torneira de água quente. Um fogão cooktop já com exaustor. O micro está lá. Mais o refrigerador frost free aqui. Electrolux também. Mais armários aqui. E agora aqui a gente já está acessando a área de serviço. Máquina lave-seca. Saída aqui, então, para o pátio. Aqui a gente já tem a parte onde vai ser colocado os junkers, né? Vai ser instalado, vai ficar fechadinho. Olha até aqui. Olha o detalhe, meu, cara. Me diz para que colocar isso até isso, proprietário. Tenho carinho e cuidado para você, gente. Olha só. A casa realmente é fora do comum. Me surpreendeu, gente. Mais armários aqui. Para você lavar para você e varrer. A vassoura está aqui. Aqui a gente está acessando, então, um dormitório de serviço. Que futuramente vai virar o quarto de jogar. Jogar tudo aqui, né? Armários, uma cama aqui, então. E mais esse banheiro social aqui lindo, gente. Que casa maravilhosa. Eu nem fui no pátio. Vamos lá no pátio. Vamos conhecer agora a piscina, a área de lazer da sua casa. A vista por lá que você tem. Olha só. Nem abri tudo isso aqui, abre tudo. Gente, eu nem abri. Fica maravilhoso isso aqui, hein? Vou passar aqui. Deixa eu ver se aqui não tem vídeo, né? Não. Acontece, acontece. Eu já subi de corretores famosos aí. Que andaram dando narigada no vídeo. Eu vou vir aqui no cantinho, antes de ir lá na piscina. Para te mostrar que aqui a gente tem uma casa de máquinas, tá, gente? Ali uma casa de máquinas. Olha a distância do outro pátio, gente. Grande, né? E o terreno vem aumentando aqui. Vem aumentando, vem aumentando. Aumentando, aumentando. E aqui, tranquilamente, tem mais de 20 metros de testada com virado para o lago. Temos uma piscina linda. Maravilhosa aqui, gente, ó. Isso aqui são pedras cachambu que não esquentam. A piscina, pelo que eu vi, ela é de fibra, se eu não me engano. Não sei dizer. Vai estar na descrição aqui. Mas ela é de fibra ou um cimento vinírico, que agora também está na moda. Olha que vista linda para o lago. Não, não se preocupe. O lago não sobe aqui. Esse lago é pequeno, entendeu, gente? E ele tem também a saída dele lá, gente. Olha como é de margem. Ele sai por lá e ecoa, né? E toda a área verde que você está vendo aqui, ó, é a pista ou campo, não sei como é que chama, de golfe, tá? Todo esse jardinzão maravilhoso aqui é totalmente cuidado, com muito carinho. Por quê, gente? Porque o pessoal joga golfe aqui, meu cara. Isso é maravilhoso. Olha o tamanho desse terreno, gente. 450 metros de casa, totalmente terra, meu cara. Isso é demais. E aí a gente tem mais um detalhe aqui. Para os dias de calor, nós temos essa piscina maravilhosa aqui. Olha a vista, gente. Maravilhosa. E para os dias de frio, nós temos a Fair Place. Nós temos aqui a nossa lareira, gente. O nosso lounge. Não sei como é que fala na sua cidade. Aqui no Rio Grande do Sul, chama fogo de chão também, mas sendo mais grosso tradicionalmente. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Baseado em fotos reais, vem cá. Ó, sentadinho aqui. O fogo tá pegando aqui. Curtindo a vista pro lago. Tocando o violão. Tomando um vinho. Enquanto o churrasco fica pronto de noite. A lua nascendo ali. As estrelas rodeando a lua. E você agradecendo seu marido porque comprou uma casa maravilhosa em Shangri-La. Com o corretor da praia. Que dia maravilhoso que vai ser, me diz. Final de ano, 2023, dezembro para 2024, dia 31. Você sentado aqui, foguinho pegando os fogos de artifício, virada de ano. Comemorando mais uma conquista sua. Comemorando que você saiu aí de São Paulo, Rio de Janeiro e veio morar. No Rio Grande do Sul, na praia mais querida dos gaúchos. Shangri-La, meu cara. Gente, casa incrível. Olha essas pedras dormintas aqui, gente. Casa maravilhosa. Olha esse varandão aqui, gente. Não tem vontade de terminar o vídeo. Mas como eu prometi pra vocês, vou te dizer. Aqui está o terreno ao lado das suítes lá de cá. Longe do vizinho. Mesmo assim já tem cerca viva aqui. Casa incrível. Gente, o preço dela está na descrição. Tem um link que leva para o site também. Quero dizer, se você tem um imóvel à venda, nos contate. A gente tem o maior prazer de tratar o seu imóvel como se fosse nosso para venda. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Quero te agradecer de coração por ter visto o vídeo até aqui. E aguardo o seu contato. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu final de semana. Te dê muita saúde, muita paz. E te prospere nesses dias. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues.